Olá pessoal, tá no ar Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na sua TV Tribuna SBT. Se liga aí no que vai rolar no programa dessa semana. Hoje no programa você vai aprender a preparar uma receita de petisco de fato deliciosa. Cubo de cação crocante com maioneses de alcaparras. E ainda tem receita de um cheesecake de morango de fato de dar água na boca. Então se liga aí que o seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores está começando e com certeza você não pode perder. Olá pessoal, tá no ar Sabor a Bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na TV Tribuna SBT. Hoje no programa eu vou te ensinar a preparar uma receita de petisco deliciosa que é o filé de cação crocante com maionese de alcaparras e vou preparar também um cheesecake de morango. Vou iniciar pela sobremesa e depois a gente continua com o nosso petisco. E para esta receita você vai utilizar 300 gramas de creme cheese 60 gramas de açúcar de confeiteiro 1 colher de chá de essência de baunilha 1 1⁄2 colher de chá de suco de limão 250 ml de creme de leite fresco 400 gramas de morango 1 cálice de vinho do porto canela e cravo da índia premier 150 gramas de manteiga e um pacote de biscoito de maisena manjericão a gosto Bom, eu vou iniciar o preparo das nossas receitas pela sobremesa porque enquanto ela vai para a geladeira a gente continua com as outras etapas da receita. Tenho aqui uma batedeira e vou adicionar a ela o nosso creme cheese, que é o creme de queijo Vou colocar o creme cheese na batedeira Vou adicionar também o açúcar de confeiteiro a essência de baunilha e ainda suco de meio limão agora eu vou bater todos os ingredientes Bato por aproximadamente 4 minutinhos vou retirar e reservar E agora eu vou bater o creme de leite fresco na batedeira adiciono todo o creme de leite começo batendo devagar e depois eu aumento a velocidade Enquanto isso eu vou processar o biscoito de maisena no liquidificador Bati o creme de leite até o ponto de chantilly e agora eu vou misturar os dois ingredientes Misturo então o creme cheese batido com açúcar de confeiteiro e a baunilha ao nosso creme de leite batido no ponto de chantilly Você pode preparar essa sobremesa em uma forma com fundo falso fazendo uma massa para esse fundo misturando biscoito batido com a manteiga No caso eu vou montar nessas forminhas então não vai ser necessário nem acrescentar a manteiga fica até mais leve a sobremesa Vou colocar um pouquinho essa farofinha de biscoito no fundo de uma taça e sobre o biscoito eu vou colocar o nosso creme Feito isso a gente vai colocar na geladeira enquanto a gente prepara a calda Colocada a sobremesa na geladeira ela vai permanecer por lá por no mínimo 3 horas e depois a gente continua o seu preparo adicionando a calda Mas a calda você vai aprender depois do comercial É um minutinho e voltamos já Um mix diversificado e de total qualidade Serviço técnico à sua exposição Aperfeiçoamento profissional Atendimento e serviços de qualidade Tudo isso é o que você recebe ao ser um cliente da Disque Pan Procure um de nossos revendedores de varejo perto de você Disque Pan, distribuindo soluções para seu negócio Da plantação até a mesa Onde colhem um a um Deservando a pureza E da cor a sua comida MF3 Mais sabor em sua vida MF3 Mais sabor em sua vida Cozinhar é uma verdadeira arte E com a Copa e Cozinha Você pode levar mais beleza e criatividade à sua rotina Aqui você encontra tudo para a linha doméstica e industrial Copa e Cozinha O sabor a bola está de volta E hoje no programa você está aprendendo a preparar uma receita de petisco E uma sobremesa muito saborosa No primeiro bloco a gente iniciou o preparo da cheesecake Já fizemos a base da cheesecake E já foi para a geladeira Agora você vai aprender a preparar a calda dessa sobremesa Bom, tem aqui morangos de Domingos Martins Super fresquinhos, saborosos Eu vou cortar em cubinhos E vou preparar uma geleia bem saborosa para a minha cheesecake de morango Então vou retirar aqui os talinhos O morango já foi higienizado E vou cortar grosseiramente os meus morangos E vou tirar aqui os meus 1000% Eu vou tirar aqui os 20h E vou tirar tHA claim O morango fatiado, vou colocar o morango na panelinha, coloco nesta panela um cálice de vinho do porto, um pedacinho de canela em casca, 3 cravinhos, agora vou tampar a panela e deixar cozinhar até o morango derreter totalmente e no final vou verificar como está o açúcar, mas se for necessário vou adicionar um pouquinho de mel só para ter uma adocicada. Mas o morango parece que está bem madurinho, de fato eu acredito que não vai precisar acrescentar o mel no final. Enquanto isso vamos para o preparo do petisco, que é a receita de cação crocante com maionese de alcaparras, anote aí os ingredientes. Para esta receita você vai utilizar 500 gramas de cação em cubos, 3 ovos, 100 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de farinha panko, 50 gramas de alcaparras, 70 gramas de pepino em conserva, meio limão, 300 gramas de maionese, 50 ml de mel e pimenta do reino com cominho premier. Eu vou iniciar a receita temperando o cação, adicionando um pouquinho de sal, adiciono um pouquinho de pimenta com cominho, um pouquinho de limão e um fiozinho de azeite. Vou reservar o cação na marinada por alguns minutinhos, enquanto eu preparo a maionese de alcaparras. Vou cortar os pepinos em tamanhos bem pequenos. Você pode, inclusive, triturar, processar esse pepino, se você tiver o equipamento em casa. Fica mais fácil, é mais rápido. Pepino bem picadinho. Eu vou reservar, vou picar também as alcaparras. E ainda vou picar a salsinha crespa. Vou usar mais os folhinhos. Vou reservar o tal para utilizar em outra receita. E agora a gente vai misturar os ingredientes. A nossa maionese. E vou colocar os demais ingredientes. Alcaparras. O nosso pepino em conserva. A salsinha picada. Vou dar ainda um toquezinho de acidez com limão. Como opcional, você pode colocar um pouquinho de alho. Eu adoro o alho. Então, estou acrescentando o alho em flocos aqui também na receita. E agora, para dar aquele sabor agridoce, um pouquinho de mel. Só misturar todos os ingredientes e está pronta a nossa maionese alcaparras. Com um toque de acidez do pepino, um toque de acidez do pepino, um toque adocicado do mel, a acidez do limão. Realmente fica muito interessante. Muito saborosa. Um pouquinho mais de sal. Prontinho, vou reservar. A geleia de morango está quase pronta. Dá só uma olhadinha. Já reduziu bastante o volume. Já evaporou o álcool do vinho do porto. Ele já concentrou bastante o sabor. Vou acrescentar umas folhinhas de manjericão, que vai aromatizar ainda mais a minha sobremesa. Dá um sabor especial. Poderia ser também hortelã, mas vou usar o manjericão. Fica bem saboroso. Só umas folhinhas. Na hora de servir, vou acrescentar também. Mas vou colocar um pouquinho agora, que já vai dar mais aroma e sabor a sobremesa. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Mas daqui a pouquinho, estamos de volta finalizando os nossos pratos. Não saia daí! Vem aí! O Festival Gastronômico Sabor dos Imigrantes. De 18 de outubro a 14 de novembro, nos municípios da região dos imigrantes. Santa Tereza, São Roque do Canaã, Santa Maria de Getibá, Santa Leopoldina, Itaguatu e Itarana. Mais informações, Facebook Sabor dos Imigrantes. Patrocínio, Secretaria de Turismo do Espírito Santo e SEBRAE. Apoio, Prefeitura Municipal. A Copa e Cozinha pode fazer de você um verdadeiro chefe. E quem sabe você pode até ganhar esse forno aqui na promoção da Copa e Cozinha no Sabor à Borda. É só mandar um e-mail para saboraborda.com.br e concorrer à promoção. Todo mês tem um super prêmio e o prêmio do mês é esse forno Metal Max Série 45. Participe, envie seu e-mail e concorra. Para conhecer um pouco mais sobre a Copa e Cozinha, é só dar uma passadinha aqui na Vila Rubim, na Rua Orlando Rocha, e ver todos os equipamentos, utensílios que ela pode oferecer para você, na sua cozinha profissional ou na sua cozinha gourmet. Vem pra cá. Cozinhar é uma verdadeira arte. E com a Copa e Cozinha, você pode levar mais beleza e criatividade à sua rotina. Aqui você encontra tudo para a linha doméstica e industrial. Copa e Cozinha. Sabor à Borda de volta e a gente continua o preparo das receitas de hoje. No primeiro bloco eu preparei a cheesecake, na verdade fiz a base e também o recheio. A calda de morango que está aqui, a gente finalizou no segundo bloco, para terminar a receita agora no terceiro bloco. E a gente está preparando também um cação crocante com a maionese de alcaparza. A maionese a gente já preparou, essa maionese temperada com limão, sal, um pouquinho de alho, pepino, também salsinha e alcaparra espicada, tudo misturadinho, muito saboroso, muito gostosa. E a gente vai agora empanar o nosso cação. Eu vou utilizar farinha de trigo e vou usar também essa farinha chamada panko, que é uma farinha mais flocada, uma farinha de trigo bem crocante, fica muito interessante. Realmente fica muito saboroso e crocante o nosso peixinho. Tem aqui o peixe que ficou na marinada com um pouquinho de cominho, pimenta do reino, azeite, sal e também limão. Já está bem temperadinho. Vou colocar o ovo batido. Mais um. Passo o peixe marinado no ovo batido. Passar também na farinha de trigo. Bem empanadinho. Volto com ele para os ovos. E depois vou colocar na farinha panko. vir saiu. Parque de replaced M retail. Passar também no ovo batido. Vai passar também na vida de trigo. E agora o empanou é só fritar. Toque de salsinha para finalizar e já está pronto o cação crocante com maionese agridoce de alcaparras. E a sobremesa finaliza com a geleia de morango feita no vinho do Porto. E aí estão as receitas. O cação em cubos crocante com maionese agridoce de alcaparras e também a nossa cheesecake de morango feita com essa gelatina de morango e vinho do Porto. De fato fica bem saborosa e com certeza vale a pena você experimentar. Agradeço o seu carinho, agradeço a sua audiência e lembre que o Sabor a Bordo está em dois horários. Às quartas-feiras, 11 da manhã e também aos sábados, 10 da manhã, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Tribuna SBT. Se ficou em dúvida de alguma receita é só entrar no site www.redetribuna.com.br barra sabor ou acessar também através das redes sociais no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E o endereço está aqui na tela. Um grande abraço, semana que vem tem muito mais Sabor a Bordo e saudações gastronômicas. Um grande abraço, amigas. Um grande abraço, amigas. E aí Legenda por Sônia Ruberti